e fala rapazes muito bem-vindo mais um vídeo canal mano mano e hoje aqui não vai dar brame vitoriosa e fucre velho mano eu não sou muito jogador da brame velho eu vou pinar muito vamos lá que não achei que fazer aqui velho vamo que vamo não tô muito jogo mano e tipo assim cara é a primeira vez que eu tô jogando com ela ah mano eu prefiro eu prefiro jogar com uma wm normal do que essa cara com essa da brame aqui muito mole tá ligado ela é muito levinha pô ela acerteu o cara velho o hotel limitando a fez um músico já pode ter ratizinho na sala aí safado bom que vamos mano eu peguei essa conta aqui com o ron pra gravar mano manda um salve pra ele já mano as arsene pô tem emprestado a conta vamo lá mano tá fluindo aqui por enquanto eu tô matando os cara nossa cara lagado velho vamos lá vamos lá vamos vamos escutei o barulho de pá manda dá para dar um cast muito rápido velho mano eu tô meio muito chutei o cara velho e eu tava morto e eu tava morto e eu não falo sobre o canal aí velho é muita gente pede para mim aumentar o som do jogo mano ou tipo assim eu deixo esse nível ali mano para não pegar ruído do som e tal e não saiu zoado cara então quando o vídeo sai num volume desse velho é porque eu coloquei porque eu fiz velho eu coloquei porque eu como eu falo aí mano eu prefiro botar um um som no mínimo ali e tal do que botar um som um cheio entregar nossa começou a atinada velho nem olha para o cara que nós aqui é só tirar o fim nossa errei a terceira útil a dois tiros que eu tomei meu deus o ruim de da brama é esse velho que eu acerto o cara tira oitenta cara tem o que vip mano ela é muito mais rápido mano eu tô achando ela muito mais rápido que a vip velho papo reto cara que eu tô tirando no pé do cara velho porra 79 tô somiando começou eu mano eu tô muito ruim de idade dele velho papo reto Como eu disse, mano Eu jogo melhor da WM Normal, velho, do que com ela, tá ligado? Olha Ah, acertei Acertei em cima do cara, velho Como não mata Mano, mas é uma arma muito top, velho Muito top, porra, mano Nossa, péssimo Passou por dentro de mim, velho Ela tanca muito, tá tancando muito, velho Não sei, né Eu não sou jogador da WM, mas Eu tô vendo que tiro no corpo, assim Bem na altura Deve ser minha ruidade pra WM Mano, eu acertei aquele cara lá É porque ele não morreu Nossa Senhora Bota a cara aí, velho Tô falando Dois tiros já Tá difícil, meu filho O que é isso? Olha lá O cara tá chorando pra ele Olha lá Que o cara tá de raquinho Double kill Multi kill Ultra kill Unbelievable Que o cara tá de raquinho Vamos lá, velho Você quer um peça de mim? Vamos lá, velho Isso é incrível Ah, desapareceram, velho Vamos lá, mano Fluiu ali Vocês viram? Carrega Ah Esses caras Era pra morrer com aquela barulha Deu bom Tô começando a pegar o jeito da WM, hein Nossa Que nem Pegar a jeito da WM não dá ruim, hein Vem, vem Multi kill Cadê o outro? Ultra kill Mano, raramente você vai ver eu jogando da WM É uma sala que você vê algum dia jogando Double kill Multi kill Só QS bolado, rapaz Certei de novo Certei de novo Certei de novo Eita, pô O bagulho tá ficando doido, hein Vem, vem, vem Bum Tem que colar aqui Senão o scope não Sai, carreca, carreca, carreca Tem mais Multi kill Errei, mano Buraco que é É o buraco Buraco do kill Vai, fi Vai, fi Cadê o outro? Ah, tá dando mentira aqui Nada Vamos lá, cara Tá pegando o jeito aqui da WM, velho Também Essa aqui é a primeira sala Já vim Nossa Tá uma chuva na hora certa Já vim gravando, tá ligado? Era ele que eu queria acertar Porque ele ia pegando a faca O moleque tá de hack, velho O AUK lá, ó Fazer o quê? Tá de hack Dá pra perceber Esse UAC ali que tá de primeira ali, tá ligado? Mas vamos lá, cara Fazer o quê? Sai daqui, cara Nossa, já virei com o Mungo Um ninja naquele cara ali Double kill Multi kill Ultra kill Nossa, velho Pensei que ia ser mais rápida Nossa Pendeia Eu mereci morrer agora Dei mole Eu caí na frente do cara E fiquei, tá ligado? Era pra me sair, velho Mas volta aqui Que isso? Não saiu o tiro Ah, não saiu o tiro, velho Nossa, não tá nem cravado Mano É Igual eu tava falando, cara É Mandar um salve pro Honey, mano Porque a coisa mais difícil é Você encontrar conta pra gravar, cara Então Ele me emprestou a conta aí, velho Então, uma agradeção pra Canaba É ele, mano Que Ele me emprestou a conta pra tu ver, cara Ele me emprestou a conta Um domingo aí, tô gravando agora Segunda Cadê? Bota a cara aí, velho Nossa Eu acertei esse cara Mas passou na mão dele, velho Então, mano Eu vou A conta dele tá aqui Pra bagulho Pra salvar o replay Se eu vou salvar o replay Vou reportar o cara ali Que ele tá de hack Tenta aqui pegar sem, mano Vou tentar pegar sem aqui Vamo lá, vamo lá Nossa, errei o cara parado, velho Eu acho que eu nem errei, tá ligado Eu acho que é aquele bug lá da Z8 lá Que fala que tirou respawn Double kill Multi kill Ultra kill É só que é escolado, rapaz Ah, velho Esse moleque tá de hack É lícito, esse moleque Ah, tomou, apagar, toma Oxe, faz mesmo barulho da VIP, mano Ah, faz mesmo barulho da VIP Não sabia, não Só que é escolado, velho Vem Só um mano do que é esse, velho Cê é louco, mano Mano, então o vídeo é esse Matei 103 kills, mano Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se não for inscrito no canal Se inscreva, mano Então, valeu Fui